Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo a coordenadora do curso de enfermagem, a professora Miriam Silveira. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Inclusive é a primeira vez, né professora Miriam, que a senhora está aqui conosco, né? Sim, primeira vez. Muito bem. Nós queremos conhecer a senhora. A senhora não é de Sorocaba, a senhora é de São Paulo, capital? Isso. Vim em 96 para fazer a faculdade de graduação na PUC de Sorocaba e aí fiquei por aqui mesmo, não voltei mais. É uma pergunta, professora Miriam, que com certeza todos os jovens que estão acompanhando, os pais, se questionam muitas vezes naquele momento da conclusão do segundo grau. O que fazer de faculdade? E aí quando é que a senhora entendeu que enfermagem era o seu sonho e a senhora queria ser enfermeira e vou fazer a PUC em Sorocaba porque lá tem um curso de enfermagem legal? O desejo pela profissão começou com a minha mãe, né? Minha mãe era da enfermagem e eu acompanhava ela nos hospitais de São Paulo durante os plantões. E aí naquele momento surgiu a vontade de enveredar pelo caminho da saúde. E aí quando eu prestei vestibular eu vim de um ensino médio de magistério. E aí veio a ideia de prestar a faculdade em São Paulo, a referência de PUC era só Sorocaba. E aí no primeiro vestibular que eu prestei eu acabei passando e vim pra cá. Mas surgiu da influência materna de acompanhar minha mãe nos partos que ela fazia, nos hospitais que ela trabalhava. Agora eu acredito que é mais ou menos uma dúvida que fica entre quem faz engenharia civil e quem faz arquitetura, tá? Qual é o perfil de cada um? Onde se encaixa? Onde se encaixa quem faz a graduação em enfermagem e quem se encaixa na graduação de medicina? Muitas vezes não se consegue passar em medicina, faz enfermagem pra depois mudar ou parece que tá fazendo enfermagem mas não tá feliz porque ele vai ser medicina. Acaba acontecendo isso? Muito. A gente tem muitos alunos que ingressam aqui frustrados porque não passaram no vestibular de medicina. A senhora já fala, pare porque não vai ser feliz. Não vai, não vai. E a gente tem várias desistências por conta disso. Porque não dá pra iludir o aluno que é semelhante. Não é. A gente tem hoje quase o mesmo tempo de formação básica. Então hoje o médico tem seis anos de graduação e o enfermeiro tem cinco anos. A diferença é que a formação do enfermeiro é pro cuidado holístico e de necessidades humanas básicas. Então a enfermagem cuida desde a escovação do dente até o tratamento quimioterápico de uma doença como o câncer. Então a nossa amplitude de assistência é no cuidado voltado pra necessidade humana básica desse paciente. O médico tem um olhar mais pra doença, pro tratamento que ele vai fazer com a doença. Então são caminhos totalmente diferentes, mas que se interagem, porque um trabalho soma com o outro. Então hoje a gente fala muito da assistência multiprofissional. Nenhuma categoria faz assistência sozinha. A gente precisa juntar os conhecimentos pra cada vez mais dar uma assistência mais ampla pro nosso usuário, pro nosso paciente. Então são ações totalmente diferentes. Agora professora, com relação também a essa característica da escolha da profissão, a senhora terminou a graduação e já começou a atuar no mercado de trabalho, a senhora fez estágio nos hospitais em Sorocaba, como é que foi? E aí até porque gostou da cidade e acabou ficando aqui e criando família aqui, como é que é? É, na verdade a gente, na formação da PUC, a gente começa ir pra campo desde o primeiro ano. Então acabou a faculdade e na verdade você não escolhe, o emprego escolhe você. Então a primeira oportunidade que surgiu foi pra trabalhar na atenção básica, em Pilar do Sul. Peguei minha família e fui pra Pilar do Sul trabalhar. Depois que eu retornei pra Votorantim, que é onde eu tenho residência. Então, você acaba, depois de formada, vendo qual caminho, qual área você quer seguir, e aí depois que você foca na especialização e na pós-graduação de uma maneira geral. Mas muitos dos enfermeiros que se formam não sabem pra onde vão ir. O primeiro emprego, muitas vezes, é que direciona a escolha profissional. Escolha por qual caminho esse aluno vai seguir. E aí, em Sorocaba, eu encontrei um ambiente muito mais agradável de formar uma família do que se eu voltasse pra São Paulo. E acabei ficando por aqui, não tenho a mínima intenção de voltar pra lá. E o seu marido é de Sorocaba também? É de Sorocaba também. Aí juntou, né? Muito bem. As duas coisas. Professora, daí a senhora faz curso de pós-graduação em emergência pela Universidade de São Camilo, é isso? Isso. O que é esta área de especialização em emergência? Essa área é onde forma o enfermeiro emergencista. Então, ele tem habilitação pra trabalhar tanto no atendimento de emergência e urgência pré-hospitalar, como intra-hospitalar. Então, isso foi em 2003, porque eu fui convidada pra trabalhar no pronto-socorro municipal de Sorocaba. E aí eu senti a necessidade de ampliar um pouco a minha formação e fui pra São Paulo buscar essa especialização. Então, em 2003, eu me formei em emergencista pela São Camilo. Ou seja, é a porta de entrada de um acidente, é a porta de entrada de um infarto, é a porta de entrada... De qualquer agravo emergencial. É ali que o enfermeiro também vai fazer a acolhida desse paciente. E todo o direcionamento do atendimento. Então, na sala de emergência, é sempre o enfermeiro que está liderando a equipe junto com o médico. É um trabalho conjunto. E é muito gratificante. Na sequência, depois a senhora faz outros cursos de aperfeiçoamento também? Fiz no Albert Einstein de doação de órgãos. Onde eu gerenciei, nesse mesmo hospital de Sorocaba, o serviço de doação de órgãos do hospital. Então, o Ministério da Saúde, ele patrocina bolsas de estudo pra quem quer seguir a área da doação. Então, no Einstein, a gente tem esse privilégio. Então, eu fui pra São Paulo, no Einstein, fazer a pós-graduação em doação de órgãos pra trabalhar nesse ramo. Então, gerenciei o serviço por três anos de doação de órgãos nesse hospital de Sorocaba. E aí, surte a titulação como mestre que a senhora fez aqui na Universidade mesmo. Isso, aqui na casa, em Ciências Farmacêuticas. Foi em 2010 que a gente começou o projeto. Em 2013 veio o título. E a gente trabalhou com pacientes com psoríase. Foi um trabalho em cima de ações judiciais. O que é psoríase? Psoríase é uma doença autoimune, inflamatória, de origem desconhecida, onde o paciente desenvolve o processo inflamatório na pele por conta de alguma válvula de escape. Então, alguns pacientes fazem essa reação por sistema nervoso, outros por algum outro tipo de fator que desencadeia. E a gente fez um trabalho com esses pacientes em 2010. E aí a senhora começa a lecionar quando? Em 2000. Me formei em 99, em 2000 a gente começa a lecionar. Mas em cursos técnicos, para auxiliar. Na época a gente não tinha formação de técnico. Então, em 2000 eu comecei a docência. Nível universitário em 2005. E qual é a diferença, com certeza, que muita gente pergunta também, do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem e do enfermeiro graduado? Chamado enfermeiro padrão também? É, antigamente tinha esse título, hoje não tem mais. Hoje a gente trabalha com categorias na profissão. Então, o auxiliar hoje, ele existe no mercado, mas a sua formação hoje não é mais realizada pelo nosso conselho, justamente porque o conselho identifica que o profissional de enfermagem tem que ter uma habilitação mais ampla. Que é o técnico. Que é o técnico. Então, hoje a assistência, ela é direcionada para o técnico e para o enfermeiro. O técnico é de nível médio, então ele faz um curso, ele sai do ensino médio e faz um curso técnico de um ano e oito meses, aproximadamente. E ele pega o título dele de técnico e vai trabalhar na assistência. Quando esse profissional se forma técnico, muitas vezes ele busca, então, a graduação. Porque aí existe uma atribuição muito diferente do técnico para o enfermeiro. O enfermeiro, além da assistência, ele também tem a função de gerenciar a equipe, administrar o serviço de saúde. Então, muitos técnicos enveredam depois para a graduação justamente pela empatia com a área. Mas são ações diferentes, mas são ações conjuntas. Um depende do outro para conseguir construir a assistência para o paciente. Sem dúvida nenhuma, ambas são fundamentais. Não tem ninguém que é mais importante. As duas categorias são de extrema importância. Mas a graduação é um título que dá para o enfermeiro também a possibilidade de gerenciar um serviço. O que diferencia o curso de enfermagem? Dá um nisso, por exemplo, para outros cursos de enfermagem. Como é que a senhora, de repente, ex-aluna da PUC, que é, vamos dizer assim, um curso concorrente hoje com a universidade, a senhora sentiu que, enquanto aluna, poderia fazer um curso melhor, mudar a matriz curricular, adaptar o curso para ele ser um curso de concorrência, mas também de excelência. Mas nós temos também outras instituições na cidade e na região que também dão o curso de enfermagem. O que faz com que o curso de enfermagem da Uniso seja uma referência hoje? Ele foi construído e ele é pautado no objetivo de construir um enfermeiro generalista e reflexivo e crítico. Para essa formação, a gente achou de fundamental importância inserir o aluno nas diversas áreas de atuação que ele vai poder exercer a sua profissão. Então, o nosso aluno, por exigência do MEC, só vai para estágio no último ano. O nosso curso foi o segundo de Sorocaba, que entrou na nova diretriz do MEC para ter formação por cinco anos. Então, no quinto ano, esse nosso aluno lhe permeia todos os campos de atuação do enfermeiro como estagiário. Então, desde a unidade básica de saúde até o centro cirúrgico, TI, todas as áreas ele vai passando. Então, isso já é um diferencial. Outro diferencial é que o nosso aluno é acompanhado na teoria pelo mesmo professor que acompanha ele na prática, na área de atuação. Então, eu tenho um professor de centro cirúrgico na teoria, é o mesmo que vai acompanhar esse aluno no centro cirúrgico na área hospitalar. Então, você ter dentro do seu curso um enfermeiro especialista dando aula da sua atuação profissional, enriquece demais a formação do nosso aluno. Enriquece também a qualidade do ensino. Então, nós temos esse compromisso no colegiado. O professor, ele assume a aula, que ele tem experiência na prática e na formação dele para poder atuar. Esse é um grande diferencial, Fernando. A Uniso não tem hospital, porque, obviamente, não tem curso de medicina, mas onde é que o nosso aluno faz o estágio? Nós temos parcerias em Votorantim, no hospital municipal e na prefeitura, e temos parceria com a prefeitura de Sorocaba. Onde a gente faz estágio hospitalar na Santa Casa de Sorocaba e também na rede de assistência da prefeitura. Então, nós temos dois hospitais parceiros que a gente faz estágio. A senhora já deu mais um ampaçã, mais onde é a área de atuação do enfermeiro. Mas eu gostaria que o senhor explicasse mais um pouco. Porque, assim, eu termino o curso e vou para onde? Tudo bem que a senhora disse que, no primeiro momento, é o emprego até que acaba vindo buscar esse aluno e é aí que ele acaba se especializando. Mas a área de atuação, ele não trabalha só no hospital, o enfermeiro não trabalha só no hospital. Não, onde é uma área de atuação, de repente, que muita gente até desconhece? Escola. Escola? Por exemplo, escola. Saúde na escola. Então, o nosso enfermeiro hoje, ele pode... E a gente tem ex-alunos nossos, egressos, que trabalham hoje em escola de Sorocaba, fazendo saúde na escola com os alunos. Então, é uma área nobre, é uma área, assim, diferente. Outra área nova é enfermeiro hiperbarista, onde é um enfermeiro especialista por tratar pacientes à base de oxigenoterapia. Extremamente recente essa área para o enfermeiro. Além de todas as outras áreas. Então, eu tenho um enfermeiro que pode atuar na atenção básica, como na atenção hospitalar, pré-hospitalar, intensivista, que faz ação na hemodinâmica, hemodiálise. Todas as áreas da assistência, o enfermeiro pode estar inserido como especialista. Então, ele tem uma gama de possibilidades. Ele tem que ver qual ele mais se identifica para seguir a especialização e a assistência. As empresas também, eles podem ou precisam ter um enfermeiro? Em que circunstância é isso? De acordo com o número de profissionais que tem na indústria ou na empresa. Então, mediante esse número, ele é exigido que ele tenha uma equipe de saúde lá dentro. E o enfermeiro faz parte dessa equipe. Então, hoje a Universidade de Sorocaba oferece até um curso de pós-graduação em segurança da enfermagem no trabalho. Onde o enfermeiro, ele é habilitado para trabalhar nesse cenário. Fazendo, ou exercendo, ou trabalhando na saúde desse trabalhador, da firma ou da empresa. Aí ele dá um plantão, ele fica lá à disposição? Geralmente, ele fica fixo durante 6 horas do dia, 8 horas, 40 horas por semana. Qualquer ocorrência que venha a acontecer na empresa, é ele quem faz essa acolida. Além dos periódicos, né? Ele trabalha junto com o médico na prevenção e promoção desses profissionais da firma ou da empresa. Agora, esses cursos que a senhora falou específicos, eles são em nível de pós-graduação ou é um curso de extensão? Pós-graduação. Pós-graduação. Nós começamos esse ano os cursos de pós-graduação na saúde. E na enfermagem, esse ano, nós abrimos enfermagem do trabalho, enfermagem geriatria e gerontologia, enfermagem UTI neopediátrica e enfermagem clínica médica. Então, dos 6 cursos que nós ofertamos, 4 a gente conseguiu abrir. Então, nós temos cursos e alunos em andamento. Existe, por exemplo, obviamente a Uniso já formou quantas turmas hoje? A senhora não lembra? Três. Três turmas. Ele não consegue só emprego Sorocaba e região, ou seja, o mundo está aberto à disposição dele? Inclusive, na nossa semana de enfermagem, que vai acontecer, nós vamos trazer duas alunas egressas que estão inseridas no mercado, uma fazendo doutorado e outra inserida no mercado em São Paulo. Então, eles têm total possibilidade de explorar outras regiões. Basta ele ter essa vontade, porque campo de trabalho, Fernando, tem no Brasil inteiro. Basta o aluno estar disposto a isso. E a relação entre saúde e inclusão social também é uma atuação do profissional de enfermagem? É, é uma atuação do profissional de enfermagem, onde a gente tenta trabalhar a inserção e a manipulação dessas necessidades especiais, a gente pode chamar assim, dentro da atuação. Então, hoje, eu tenho muitos alunos com necessidade especial, que mesmo reconhecendo a sua limitação, eles finalizam a graduação e se inserem no mercado em alguma área que exija menos do físico dele, por exemplo. Mas, mesmo assim, eles atuam, sem problema nenhum. Ele pode, por exemplo, se formar em enfermagem e ter uma atuação administrativa? Administrativa, pode. Na auditoria, na administração, tranquilamente, pode. E como é feita também essa preparação dos alunos para lidarem com os pacientes? Porque não basta eu querer ser o enfermeiro, basta eu querer fazer essa profissão. De repente, ele tem uma série de situações de emergência, por exemplo, que ele eventualmente fala, não, a minha praia não é essa, eu vou fazer o Natal, que é mais tranquilo. Mas, de repente, surge a emergência. E surge também uma necessidade onde ele precisa atender um paciente vítima de uma doença grave, que, infelizmente, é claro que vai levar a óbito essa doença, mas ele precisa estar acompanhando. Esse trabalho psicológico é muito grande dentro do curso? É, e cada professor dentro da sua área, UTI neonatal, emergência, centro cirúrgico, saúde da mulher, no trabalho de parto, cada docente trabalha esse contexto com o aluno durante a disciplina. Quando esse mesmo professor vai com o aluno para o campo, ele faz essa relação da teoria com a prática. Nós temos, nós começamos no ano passado, uma assistência com o Unisaúde. A terapeuta ocupacional Lilian Zanoni, ela faz várias sessões de atenção a esses alunos do último ano que estão inseridos no estágio. Então, Fernanda, está sendo um trabalho riquíssimo, o aluno passa quatro horas por semana, durante, uma vez ao mês, com a Lilian, para a Lilian tentar trabalhar essas dificuldades que ele tem, tanto do olhar para a morte, do olhar para o ferido, do olhar, né, para o paciente, e está tendo um resultado muito positivo. A gente começou esse trabalho e o resultado está sendo muito bom. Então, além desse trabalho com a terapia, a gente também tem o trabalho com os professores que vão fazendo essa construção junto com os alunos. Recentemente, nós tivemos aí o primeiro congresso de urgência e emergência da região sudeste, que a Uniso encampou também. Qual foi a importância desse congresso? Importantíssima. Foi a primeira da região. A gente nunca havia tido um congresso com esse enfoque aqui na nossa cidade, nem na região. É uma área extremamente problemática no mundo, né, porque hoje a gente tem pacientes que não se cuidam direito na atenção básica e acabam agudizando o seu quadro, indo parar nas emergências. E a gente tem um cenário nacional, Fernando, que os nossos piores profissionais trabalham nas emergências. Porque o médico se forma onde ele vai dar plantão? Na emergência. Diferente do cenário internacional, onde você tem os melhores profissionais nas portas. Se eu tiver bons profissionais na porta, esse paciente tem o seu problema resolvido rapidamente. Então, a intenção foi que a gente trouxesse profissionais de alto escalão para falar com muito conhecimento de como nós podemos trabalhar multiprofissional nesses setores de urgência e emergência. Tanto do atendimento pré-hospitalar, com a equipe da CCR, quanto com o intra-hospitalar, com todos os médicos e enfermeiros que vieram contribuir com o congresso. Então, é riquíssimo e foi um momento de muita reflexão, porque a gente não tem esse encontro na nossa região há muito tempo. A senhora falou que o curso tem duração de 5 anos. Ele é disponibilizado para o estudante no período matutino ou no turno? Os dois. Hoje nós temos os turnos... Ninha e noite. Dia e noite. É a opção do aluno daí. Exatamente. Normalmente, esse aluno que até vem fazer a graduação, você falou que muitas vezes ele é técnico, né? Ou seja, ele estuda de manhã e trabalha já num outro período. Como aluno de enfermagem, ele não pode fazer estágio antes de chegar no quinto período. No quinto ano. No quinto ano, não. Mas ele tem, a partir do quinto semestre, a possibilidade de fazer estágio remunerado. Então, vários hospitais recebem os nossos alunos, remuneram e esses alunos estão fazendo estágio. Não só o hospital, a rede pública também está chamando. Então, esses nossos alunos têm a oportunidade de conhecer outra possibilidade de ação, mas sendo remunerados para isso. A partir do quinto semestre. A partir do quinto semestre. A gente tem bastante aluno fora fazendo estágio. Professora, quem quiser conversar com a senhora sobre enfermagem, sobre a atuação do profissional de enfermagem, sobre o curso de enfermagem da Uniso, qual é a forma mais fácil? Um face, um e-mail, um telefone? O e-mail, o e-mail miriam.silvera.prof.uniso.br e o telefone da coordenação, que é o 2101 7041. Todas as manhãs, praticamente, a gente está aqui na casa, à noite também, a total disposição para quem quiser conversar sobre o curso, conhecer as instalações da universidade, que a gente tem o privilégio de trabalhar numa instituição que tem bastante recurso. Então, nós não trabalhamos só com os recursos que a gente tem no curso em específico, a gente permeia os outros espaços multiprofissionais da universidade. Então, a gente tem condição de oferecer para esse aluno um curso com boa formação e com boa adequação dos espaços e com boa construção mesmo da nossa matriz curricular. Muito obrigado pela sua participação no programa. Sucesso para a senhora na coordenação do curso. Eu que agradeço. Obrigada, Fernanda. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o News Comunidade. Não saia daí. News Comunidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o News Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a funcionária da Uniso, Carla Alcalá. A Carla tem uma deficiência visual e ela vai contar para nós a respeito dessa inclusão no mercado de trabalho. Carla, tudo bem com você? Tudo e você? Vamos começar falando dessa sua deficiência visual. O que ela é? Minha mãe, ela teve toxoplasmose na gestação. Então, eu nasci com lesão na retina nos dois olhos. Então, o que sobrou disso é que hoje eu enxergo 10% com o olho direito e nada com o olho esquerdo. Eu estou usando o olho esquerdo. Minha lente, ela tem 7,5% de miopia, mas eu teria miopia mesmo se minha mãe não tivesse a doença na gestação. E sobrou, então, que foi isso mesmo, 10% com o olho direito e nada com o olho esquerdo. Isso é desde nascença? Desde nascença. Ou seja, você acostumou ou aprendeu a enxergar desse jeito, pronto, acabou. Eu não sei como é ver o 100% que você vê. Então, os 10% que eu enxergo para mim, eles são o meu 100%. Então, acho que eu me adaptei bem por isso, porque eu nasci dessa forma mesmo. Você consegue definir cores, formas, tamanhos? Como é que é? Consigo. De longe, que eu tenho uma dificuldade maior de enxergar, mas eu acho muito curioso, talvez, como a forma que a minha mãe me criou, talvez a minha personalidade mesmo, ou permitir desenvolver outras capacidades do cérebro. Porque quem eu conheço, eu enxergo de longe, por exemplo. E quem eu não conheço, eu não sei nem se é homem ou se é mulher. Então, eu tenho dificuldades assim, para andar na rua à noite, para ler um texto com uma letra muito pequena, ou em lugares que eu nunca fui, vou pela primeira vez, então, no primeiro momento, existe aquela adaptação. Mas, quando eu preciso, eu peço ajuda para alguém também. E dentro dessa sua limitação, nada te impediu de fazer uma graduação. Você já é graduada, formada em Ciências Sociais, é isso? Você não é de Sorocaba, né, Carla? Eu nasci em São Cretano, do Sul, mas aí eu vim para Sorocaba com uns 3 anos, mais ou menos, de idade. Fiquei aqui até os 20, fui para São Paulo fazer faculdade. Voltei e agora eu estou morando aqui em Sorocaba de novo. Aí você fez Ciências Sociais onde? Na PUC, em São Paulo. E aí, por que você volta para Sorocaba e, de repente, como é que surge a Uniso na sua vida? Então, eu me formei em Ciências Sociais. Eu sempre quis ser professora, desde sempre. Eu não sabia se eu ia ser professora de História ou professora de Sociologia. Eu escolhi ser professora de Sociologia. Aí eu me formei na PUC, só que quando eu me formei, a PUC a gente tirou a licenciatura do curso. Então, eu formei bacharel, eu não pude dar aula de Sociologia. Aí eu arrumei um emprego numa empresa ótima para se trabalhar, assim, naquelas empresas que estão todo mês, todo ano na revista Exame. Entre as melhores empresas para se trabalhar. Comecei a ter uma carreira bem-sucedida, vamos colocar assim, comecei a ganhar bastante dinheiro, só que eu sempre quis ser professora. Então, eu comecei a ficar doente, fisicamente, mentalmente, e aí resolvi abandonar tudo para fazer uma licenciatura. Foi uma decisão complicada, no momento, complicada socialmente, porque existia aquela pressão, nossa, você tem uma boa carreira e você quer realmente ser professora? Eu falei, quero. Aí eu comecei a fazer história na Uniso, para ter uma licenciatura. Aí consigo um emprego aqui. E a Uniso, ela tem um benefício para o funcionário, que é uma bolsa de graduação e uma bolsa de pós-graduação. Então, eu pretendo entrar no mestrado ano que vem, então eu seria professora. Então, tudo vai dar certo, se Deus quiser. Muito bem. Você dentro da Uniso, você está dentro da chamada cota de deficientes? Estou. Então, quando eu fui arrumar um emprego pela primeira vez, eu não sabia que era uma pessoa portadora de deficiência, pessoas com necessidades especiais. Eu sabia que eu tinha uma limitação, eu sabia que eu tinha uma dificuldade para ler, mas eu não sabia que eu me incluía nessa... E o meu CID, meu Código Internacional de Doença, que ele estava incluso na cota, né? Então, eu fui trabalhar em lugares, assim, longe da minha casa, pagando ônibus sem estar na cota. Quando eu entrei na PUC para trabalhar pela primeira vez, a moça do RH falou, Nossa, Carla, você não paga ônibus. Aí eu falei, Nossa, você não paga ônibus. Ela falou, não, você tem transporte público. Aí eu falei, que interessante. Daí que eu fui pesquisar e descobri, assim, fui atrás dos meus direitos, como eu coloco assim, né? E aí fiz um bilhete especial para não pagar ônibus mesmo, e aí que eu entrei pela primeira vez na cota, né? Depois, na segunda empresa também, e aqui na Uniso também. Isso te incomoda ou você acha que isso é um direito que não é só seu, mas deve ser respeitado, enquanto cientista social e enquanto portadora de deficiência? Isso não me incomoda. Eu acho que realmente é um direito. Eu acho que a lei, ela facilitou muito, porque antigamente as pessoas, elas não eram nem contratadas, né? Eu percebo que ainda existe uma adaptação cultural, social, porque as vagas que existem ainda para as pessoas com deficiência são vagas, assim, com um salário mais baixo ou com alguns cargos ainda que as pessoas... Eu acho que ainda considerado, ainda existe esse estigma social que a pessoa com deficiência, ela é incapaz. Então, eu percebo muito quando eu entro na empresa, principalmente, o primeiro momento é que as pessoas ainda não sabem o que eu faço ou como que eu ajo, que ainda tem essa dificuldade de adaptação. Mas eu entendo que é um processo também, né? Eu vejo como uma conquista já, os 5%, que é obrigatório para ser contratado pessoas com deficiência, mas acho que a gente ainda tem muita coisa para mudar. Mas eu não vejo como uma coisa ruim ou um incômodo, porque se é direito meu, eu tenho que estar inclusa, né? E então é um processo de adaptação que eu acho que com o tempo ainda a gente vai conquistando... Você, quando criança, em algum momento, por causa da eventual dificuldade de enxergar, apesar que você nasceu com essa deficiência, então você acostumou a enxergar desse jeito, para você isso era a sua referência, você chegou a perceber, você sofreu algum preconceito, você passou por bullying, você teve algum problema na infância, na adolescência ou não? Então, eu tive alguns problemas, assim, na escola, porque quando eu vou ler, eu coloco o livro de muito perto para leitura, né? Isso eu percebo que às vezes incomoda mais as pessoas que estão me vendo ler do que eu mesma. Como eu adaptei a ler de perto, eu não consegui me adaptar com lupa, por exemplo, ou com alguns materiais que hoje existem para facilitar a vida da pessoa com deficiência visual, né? Como desde sempre eu me adaptei à leitura de perto, então na escola as pessoas riam bastante, ou não queriam tomar lanche comigo, não queriam fazer trabalho comigo da escola. Na escola, na adolescência também existia aquela questão de brincar, né? Hoje é o que as pessoas chamam de bullying mesmo, né? Naquele meu tempo não existia isso. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que não era a minha questão visual, né? Que os adolescentes, eles brincam e às vezes exageram até mesmo nessas brincadeiras com todas as pessoas que são fora da normalidade, do que é o contexto de normal, né? Mas é uma reflexão muito importante para a gente fazer do que é normal, do que não é, né? Se é baixinho, se é gordinho, se é muito alto, se é muito magro, enfim. Ainda bem que, graças à minha criação, graças à minha percepção de vida, isso não interferiu no meu aprendizado, isso não interferiu na maneira que eu me coloco no mundo, mas eu observei depois de um tempo, conheci outras pessoas também, que devido a este bullying na escola, isso teve interferências absurdas na vida da pessoa, né? E hoje você é preocupada com isso, eventualmente você trabalha, se manifesta de alguma forma, quer seja pelas redes sociais, quer seja dentro do próprio mercado de trabalho, dentro da universidade, você faz com que as pessoas notem, percebam e respeitam essas diferenças? Então, eu procuro, eu me considero uma pessoa ativista mesmo, em muitas causas, eu acho que a gente precisa se colocar, eu vou dar um exemplo muito simples, a gente tem uma escada ali, no SAA, que é uma escada que não tinha aquela faixa amarela no chão, e nunca ninguém tinha, havia sinalizado que não existia uma sinalização para aquela faixa, e eu procurei sinalizar. Então, quando eu vou percebendo algumas coisas que eu acho que pode ajudar, não só a mim, mas outras pessoas, eu procuro sinalizar. A Uniso, ela tem um programa muito bom de inclusão, quando eu preenchi a ficha de matrícula, quando você coloca na ficha que você é uma pessoa com deficiência, o Unisaúde te chama, então a Unisaúde me chama para perguntar o que eu preciso para estudar, então a Uniso hoje disponibiliza todas as apostilas ampliadas para mim, na biblioteca tem um scanner que faz a leitura, você coloca e ele transforma em áudio, em braile, então eu acho isso ótimo. Eu ainda acho que tem algumas coisas que podem, existem algumas sinalizações que ainda podem ser feitas, mas como eu te disse, é um processo, então é um trabalho que tem que ser feito com a comunidade, com a sociedade civil, e aos poucos a gente vai conquistando as coisas. Independente dessa militância com relação à deficiência física, ou essa dificuldade, você tem outras militâncias também muito contundentes, né? Você hoje, inclusive está fazendo mais um curso, você está fazendo gestão ambiental também, você hoje participa com o que a gente chama de coletivo. O que são esses coletivos e como é que é a sua militância nesses coletivos? Então, quando eu voltei para o Sr. Acaba para fazer história, olha, a minha irmã, ela trabalhava numa rede de segurança alimentar e nutricional em Botucatu, no Unespe de Botucatu, e ela falou, nossa, irmã, tem um coletivo em Sorocaba chamado Viveiro de Projetos, eles realizam uma fogueira todo mês, acho que muito sua cara, vai lá ver como que é, né? E eu fui realmente nessa primeira fogueira, e justo nessa primeira vez que todo mês discutia-se um tema, e esse mês estava sendo discutido o Dragon Dreaming, que é uma ferramenta de trabalho que a gente usa, uma metodologia para projetos colaborativos e sustentáveis, e eu tive contato com a permacultura, com a agrofloresta, eu já havia estudado, gostava muito de sociologia e meio ambiente desde o tempo das ciências sociais, o meu TCC nas ciências sociais foi sobre os impactos ambientais no Vale do Ribeira, mas quando eu entrei para esse coletivo, eu tive contato com todas essas questões, me motivou bastante, e aí eu comecei a fazer parte ativamente, então o Viveiro de Projetos, por exemplo, é um coletivo que realiza uma vez por mês, é um dos projetos, a troca de saberes na fogueira. Literalmente uma fogueira? É uma fogueira, e aí a gente discute um tema relacionado com o coletivo, que é permacultura, educação e sustentabilidade, então a gente sempre escolheu um tema relacionado a um desses temas, convidava alguém de fora para puxar conversa, e no domingo de manhã a gente fazia alguma vivência, alguma oficina relacionada com o tema da noite anterior. E durante essas fogueiras todas, eu conheci o Élder e o Eduardo, que estavam fazendo um trabalho na Floresta Cultural Parque Três Meninos, aqui no Parque Três Meninos, e um dia eles falaram tanto dessa floresta, e eu passei aqui, um dia fui conhecer, e é um lugar muito interessante, que é uma área de preservação permanente dentro da cidade de Sorocaba, uma área com uma plantação, uma vegetação muito incrível, dentro da cidade que a gente nem imagina que possa existir, e comecei a participar também ativamente da Floresta Cultural, hoje a floresta também se transformou, a gente pretende transformar em uma ONG, futuramente no Mocipe, porque é uma área que é duas vezes o tamanho do Quinzinho de Barros, então tem muita coisa para ser feita lá dentro, essas duas pessoas, o Élder e o Eduardo, começaram cuidando e transformaram as trilhas, fizeram um caminho até o Mirante, e agora a gente trabalha com cinco eixos, de comunicação, arte e cultura, saúde, manutenção, harmonização, para revitalizar aquela área, e junto com a comunidade fazer um trabalho de educação ambiental também, então é um fortalecimento de rede, é um processo também muito demorado, porque a comunidade não sabia do potencial daquela região, e aos poucos a gente está construindo uma horta comunitária lá dentro, que também vai, a creche do bairro vai usufruir, a comunidade também, então é um trabalho de educação ambiental muito forte, e eu pretendo seguir essa linha aqui na Uniso, também no mestrado, e em frente. Esse é um dos coletivos, ou esse é o coletivo que você trabalha? São dois, é o Viveiro de Projetos, e o Floresta Cultural Parque Três Meninos. Tá, são esses dois que você explicou para a gente aí. Isso. Agora, a gente percebe, Carla, que muitas vezes as pessoas têm, perto de sua casa, de repente, o potencial dessa natureza, e não sabem. Agora, o coletivo, ele é um grupo que é uma ONG, o coletivo pertence a um órgão estatal, órgão governamental, a uma entidade privada, ou ele é um grupo de amigos que entram nesse trabalho e vivenciam essa atividade em prol dos outros? Isso. O coletivo, essencialmente, é um grupo de pessoas não governamentais, mas não é uma ONG, porque não é institucionalizado, né? Mas é um grupo de pessoas que se reúne dentro de um propósito para fazer alguma coisa para a sociedade. Então, não está ligado a nenhum clube de serviço, a nenhuma igreja, não está ligado a nenhum outro órgão. O Viveiro de Projetos, e agora a Floresta Cultural, trabalha com essa ferramenta colaborativa que eu disse, que chama Dragon Dreaming. E o Dragon Dreaming, ele trabalha muito o sonho coletivo. Então, não existe hierarquia, é um coletivo de centro vazio. Então, todas as pessoas colocam os seus sonhos e, a partir disso, a gente desenvolve um planejamento, uma execução de tarefas e a celebração de tarefas no fim, sempre juntos. A Floresta Cultural, a gente tem uma intenção de transformar, institucionalizar e transformar numa ONG, pela grandeza da região e pelo potencial que aquilo pode trazer para a sociedade. Mas, normalmente, os coletivos, eles não têm ligação com o governo e nem com nenhum órgão da sociedade civil nesse sentido. Agora, o que é esse Dragon Dreaming? O que é esse... É um software isso que agiliza? O que esse software faz? É um software livre, um software free? Para mim, o Dragon Dreaming parece nome de videogame. É uma ferramenta, uma metodologia para projetos colaborativos sustentáveis. Como é que a gente acessa? É, tem páginas na internet, foi criado pelo John Croft, que é um australiano, ele usou como fundamento as tribos aborigines da Austrália. Então, ele tem como fundamento três pilares, que é o cuidado com a terra, o fortalecimento de redes e o crescimento pessoal. Então, ele parte do pressuposto que todas as pessoas têm um sonho e como que a gente lida com esse sonho hoje na sociedade. Então, ele questiona muito que as pessoas têm dificuldade de falar dos seus sonhos por preconceitos. Até muito que as pessoas colocam, essa pessoa é muito sonhadora, ela não executa. Então, ele diz que a gente precisa, como os aborigines da Austrália, colocar o nosso sonho e montar um time de sonhadores para que isso seja executado. Então, a gente se junta com pessoas que têm o mesmo propósito, todas as pessoas colocam esses sonhos e é feito um tabuleiro de atividades. Então, são quatro etapas que são desenvolvidas no Dragon Dreaming, que é o sonhar, o planejar, o executar e o celebrar. E ele coloca que, diferente das outras ferramentas, existe a celebração, que normalmente quando a gente está dentro de um projeto e a gente não celebra, a gente se desmotiva ou a gente perde essa conexão com o nosso sonho. Então, em todas as etapas, ele coloca sempre essa importância de, além do planejamento e da execução, a gente celebrar para a gente se reconectar com o nosso sonho. Então, o Viveiro de Projetos é um grupo de pessoas que têm o mesmo propósito e o mesmo sonho. Aí que entra a fogueira na celebração? A fogueira é um encontro de celebração. Mas para a gente, por exemplo, executar um trabalho, um evento de fogueira, a gente usa também os quatro pilares. A gente sonha, a gente planeja, executa e celebra dentro de qualquer projeto que a gente vá fazer. Então, realmente, a fogueira é mesmo um projeto de celebração. Existe o porquê do fogo, que também é sagrado, e o círculo em volta do fogo também. Também sempre, como eu digo, trazendo essa linha dos aborigines da Austrália. E essa ferramenta tem sido desenvolvida no mundo todo. Ela foi testada em milhares de projetos. E ela pode ser inserida em vários contextos, desde tribos indígenas até grandes empresas, por exemplo. Muito interessante, né? E aí também, dentro desses conceitos, desses projetos, você optou por ser vegetariana, é isso? Eu optei por ser vegetariana. O que isso mudou na sua vida? O que isso mudou? O que isso melhorou pra você? Melhorou muitas coisas. Eu sempre tive vontade de ser vegetariana, mas existe uma linha muito tênue entre o que te toca pra isso, né? E é quando eu comecei a estudar sobre educação ambiental, agrofloresta, permacultura, e quando a gente começa a saber realmente como as coisas acontecem, a pecuária, por exemplo, ela é responsável por 51% do aquecimento global hoje. E pelo gasto de água, por exemplo, pra ser construído, feito um hambúrguer nos Estados Unidos, a gente gasta 2.500 litros de água. Então eu comecei a me perguntar muito sobre essa questão do meu ativismo ambiental e daquilo que eu comia. Eu acho que as pessoas não precisam ser vegetarianas, eu não sou aquela pessoa que fica pregando, eu só acho que a gente pode começar a pensar no excesso, porque se a gente não prestar atenção, a gente come carne em todos os momentos da nossa vida. Então a minha preocupação não é comer ou não comer, é a quantidade e como isso é colocado pra população, né? A gente discute muito sobre essa questão do aquecimento global, então existem milhares de campanhas pras pessoas tomarem banhos mais rápidos, pras pessoas desligarem a torneira, mas não existe uma campanha pras pessoas reduzirem o consumo de carne por questões políticas mesmo, que acho que a gente nem precisa entrar, que seria muito grande esse assunto. Mas eu acho que é interessante a gente começar a pensar naquilo que a gente come, como que a gente colabora com o meio ambiente, de uma certa forma. O meio ambiente sou eu, é você, somos todos nós, né? Uma parte do vegetarianismo partir pro veganismo é um caminho ou você não pensa? Eu não penso nisso, eu penso que a gente tem que se sentir à vontade com aquilo que a gente come. Eu apoio muito o veganismo, mas eu acho que é um processo natural e eu ainda não tô preparada pra isso, vamos colocar assim, né? Eu ainda como, tomo leite, como ovo um pouco, mas ainda como. Mas é mais uma questão mesmo interna de cada um e como que a gente acredita. Então acho que a gente tem que ter esse respeito, tanto com as pessoas que comem carne, quanto com as que não comem, né? É muito complicado a gente ficar tentando colocar a minha percepção pra que os outros sigam a minha percepção. Acho que a gente, através do exemplo e de outras atitudes, a gente pode fazer com que as pessoas reflitam mesmo nesse excesso mesmo que é a produção de carne hoje no Brasil e no mundo e no excesso que as pessoas comem, né? Pra mim foi ótimo, eu me sinto muito melhor, a carne realmente me fazia muito mal e eu me sinto muito bem, sim. Quem já tá curtindo nossa conversa com relação a esses coletivos, a essas ações que você está atuando, independente de estar na Uniso, independente de estar fazendo história, gestão ambiental, enfim. Como é que faz pra entrar em contato? A gente pode acessar pelo Facebook, né? O Viveiro de Projetos, eu só coloco lá o Viveiro de Projetos, que encontra, adicione a gente. A Floresta Cultural também, pelo Facebook, é o caminho mais fácil. Aí se cadastra, também existe um site que é florestacultural.org, a gente pode se cadastrar e as pessoas podem ajudar da forma que elas quiserem, é só entrar em contato com a gente. Às vezes você não pode participar ativamente todos os dias ou todas as semanas, mas você pode colaborar como você preferir. Esse final de semana, a gente conseguiu uma doação de 100 mudas da Igreja Santa Rita e essas mudas serão plantadas no sábado, então a gente vai realizar um plantio coletivo das 8 às 12, aqui no Parque Três Meninos, então quem quiser participar e contribuir pode chegar também. E como é que de repente a comunidade começa a perceber a importância dessa própria floresta? Ela não sabia disso, vocês vão bater de porta em porta, vocês põem um anúncio no supermercadinho do bairro, no bar do bairro, na padaria, vocês fazem algum chamado de carro de som, como é que a população começa a perceber e discutir essa importância do que existe na própria comunidade? Isso é muito interessante, porque a comunidade começou a perceber a diferença do cuidado no local, então é uma região que é um espaço que existe uma praça e depois que você passa pela praça você entra na floresta, e aquela praça estava muito abandonada, sempre as pessoas jogavam ventura, jogavam lixo, as pessoas viam aquele lugar como pessoas que entravam apenas para usar drogas, ou para fazer outras coisas, enfim, e com a revitalização pouco a pouco a comunidade começou a perceber a mudança natural daquela região, então hoje a gente costuma realizar as atividades na praça, tem yoga toda terça-feira de manhã, por exemplo, ou as feiras que acontecem, ou as reuniões a gente também costuma fazer na praça, para que a vizinhança comece a despertar para o que está acontecendo. Agora a gente vai realizar uma pesquisa com a vizinhança, justamente porque eu observei nos últimos tempos que tem muita gente que não sabia mesmo do que estava acontecendo, então a gente vai começar a realizar uma pesquisa, e através dessa pesquisa comunicar que a floresta existe, e como que as pessoas podem interagir com elas, e vamos ver quais serão os resultados para a gente articular, estratégias para que mais pessoas possam participar disso. E aí, em momento nenhum, a sua eventual deficiência visual te atrapalha, te incomoda, te limita a se deslocar da sua casa, chegar lá, sentar, contar, colaborar, fazer, você não tem nenhuma dificuldade nisso. Olha, Fê, eu estava até conversando com os meninos, a floresta, você imagina que é uma trilha no meio da mata. Então, nas primeiras vezes que eu fui, foi realmente um pouco dificultoso. Mas depois agora, depois que eu fui conhecendo o espaço, eu já me adaptei muito bem, a gente faz até trilha à noite, às vezes, a gente faz fogueira à noite no mirante, e sempre tem alguém para me ajudar, né? Eu consigo chegar até ali em cima, e entrar, e plantar, e fazer todas as coisas, mas se eu preciso de alguma coisa, os meninos ou as meninas sempre estão lá para me ajudar. Então, a locomoção na cidade, eu não tenho muita dificuldade, porque eu não pago ônibus, eu tenho um bilhete único especial. Eu até poderia pedir aquele outro ônibus que a prefeitura disponibiliza, que ela busca a pessoa com deficiência no local que ela precisa, mas eu acho que o meu cartão, acho que já é suficiente, e para a locomoção, não tenho nenhuma dificuldade. Hoje, a gente também tem Uber, que facilitou bastante a minha vida, porque o táxi aqui em Sorocaba era muito caro, tem que falar mesmo que era, porque é, e eu conto com a ajuda da minha família, dos meus amigos, para me locomover tranquilamente. E a sua vida social, independente de ser na escola, no trabalho, você vai, quantos anos você tem, querida? É 33. Tá, você vai para a balada, você namora, você tem um relacionamento com um grupo de amigos, frequenta alguma igreja, como é que é a sua vida social? Então, ultimamente, eu não tenho tido muita vida social, porque estou fazendo duas faculdades e integrada nos dois coletivos, então eu não tenho muito tempo de fazer muita coisa. Mas eu costumo sair, sim, fazer reunião em casa, ou mesmo, gosto muito de dançar, sempre dancei forró e gafieira, desde sempre, então sempre que eu posso, eu saio para dançar, assim. E aonde tem um bom forró e uma boa gafieira? Então, ultimamente, eu sou uma boa pessoa para indicar, mas eu vou bastante no Depois, no Depois Bariarte, que tem um som muito, um samba de raiz muito bom, e isso, basicamente, tendo lá, só ir tomando uma cerveja com os meus amigos, comendo algum lanche, uma pizza, alguma coisa assim, porque não tendo tempo mesmo, o tempo que eu tenho livre, eu tenho lido bastante, ou participado bastante ativamente da floresta, com essa questão da pesquisa, e de toda a estrutura que a gente está tentando montar e organizar mesmo, para que se transforme mesmo numa ONG. Você falou do exemplo, você se sente exemplo para alguém? Você já percebeu, de repente, em algum momento, algum colega, algum amigo, alguém fala assim, poxa vida, você me inspira, você me traz assim, você me fez refletir e olhar de forma diferente, quer seja nos coletivos, quer seja dentro da universidade, esse Dragon Dreamer que você falou, me empolgou aqui, querer conhecer um pouco mais, você já teve esse retorno de alguém chegar e falar isso para você? Eu já tive algumas pessoas que relataram, agradeceram pela minha história de vida e que eu pude motivar outras pessoas, mas eu procuro não pensar muito nisso e fazer as coisas, para mim é evolução mesmo, acho que quando a gente procura paz interna e a gente procura mudar as nossas atitudes para a gente ser mais feliz e vibrar amor para as pessoas, isso acontece naturalmente, então procuro no dia a dia emanar mesmo energias boas para as pessoas, procurar falar coisas para que elas pensem no mundo de outra forma, mas não tentando ser exemplo, eu acho que é um processo natural que acontece, se for ainda bem, tomara que minha história de vida e todas as coisas que eu faço, tomara que elas interfiem de alguma forma, que plante uma sementinha de amor e de consciência coletiva na vida das pessoas, mas que isso aconteça de uma forma natural, sem ficar muito nessa, pregando coisas, vamos colocar assim. Hoje, não, nisso, qual é o seu cargo? Eu trabalho no setor do FIES, eu sou atendente administrativa. E lá você, por exemplo, nesse setor seu, com certeza você tem histórias de vida que as pessoas chegam, por exemplo, por FIES, com inúmeros problemas ou inúmeros sonhos. E aí, como é que é esse atendimento seu? Técnico, mas porém também inspirador? Inspirador. Eu aprendi muito, eu gosto muito de atender as pessoas, eu gosto mesmo, e eu procuro atender cada aluno que chegar na minha mesa como se ele fosse o primeiro que estivesse se sentindo lá. E é uma troca muito grande, uma troca de experiência, uma troca de energia, porque o atendimento ao público, você conhece realmente muitas histórias e já aconteceram muitas vezes de eu acabar contando para as pessoas a minha história ou delas contarem a história delas para mim e eu, embora, tipo, muito mais gratificada e muito mais contente, porque o trabalho, você não realiza só nas coisas práticas, que é ali, né, na execução de uma matrícula ou de uma inscrição do Fies, mas é a mesma troca que você troca ali com a pessoa de vida mesmo, né. É interessante essa questão de trabalhar no Fies, porque eu percebo que às vezes alguns alunos, eles percebem que eu estou vendo de perto o computador, eles percebem que às vezes eu estou vendo, mas eles não comentam. E alguns às vezes comentam e aí eu percebo que os outros ficam meio que ouvindo para tentar saber aquilo que o outro não teve coragem de perguntar. Mas eu falo normalmente, ou às vezes quando, eu não estou vendo alguma coisa, algum número, alguma coisa, eu pergunto para o aluno, eu pergunto para alguma colega de trabalho, também fazendo sempre essa troca, assim, de olha, eu preciso, você também precisa, é muito bacana. E o sonho da Carla Alcalá é ser professora? Sim. Você está lutando para isso, você está se formando, se capacitando para isso, você quer ministrar aulas do que e onde? Eu pretendo ministrar aulas de Sociologia e Meio Ambiente ou aulas e disciplinas que sejam relacionadas com a educação ambiental, eu quero fazer um mestrado aqui na Uniso em Educação Ambiental e dar aulas aqui, eu pretendo. Dar aula na própria universidade? Sim. Tem algum projeto que você seja seu e que eventualmente você estimule o coletivo que você está hoje para atuar? Então, eu estou fazendo o meu TCC, né? Então, eu estou fazendo o TCC, a história da educação ambiental no Brasil. Então, a ideia é esse ano que é um trabalho do TCC fazer um levantamento bibliográfico, um embasamento teórico para que eu consiga usar no mestrado ano que vem. Então, a ideia para o mestrado é trabalhar a floresta cultural mesmo. eu vou tentar usar tudo isso que a gente já tem feito num trabalho acadêmico. Mesmo essa pesquisa que está sendo realizada, todo esse processo de institucionalização, de preservação, de articulação com a comunidade que a gente tem feito, a minha ideia, eu pretendo usar isso no mestrado ano que vem. Carla, quem quiser conhecer mais você, bater um papo, você tem um Face, você está na rede social também, para de repente discutir com você a questão dessa dificuldade sua, dessa superação dessa dificuldade visual, desses sonhos que você tem, dessa atividade que você desenvolve, dos coletivos que você participa, como é que faz para te achar? Me acham no Face, é Carlinha Alcalá. Carlinha Alcalá. Isso, podem adicionar também Viveiro de Projetos, Floresta Cultural Parque Três Meninos. Os dois, tudo de Facebook. Tudo de Facebook, a gente vai conversando. Muito bom. Estou disposta a tirar dúvidas e conversar sobre o que vocês precisarem. Está certo. Carla, muito obrigado pela sua participação no programa, sucesso para você. Obrigada. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se você quiser rever este e outros programas, inscreva-se no nosso canal no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho